Alexandre XRE300 a bordo de uma VES 650 Tour da Kawasaki Mais um vídeo do nosso passeio de fim de semana, deixa eu ver se está gravando mesmo Vou mandar um salve para o canal Motoka Viçosa Lá das Alagoas Motoka Viçosa está sempre nos passeios aí Tem um grupo legal lá Na região dele que gosta de estar passeando E é muito boa a união deles Estão reformando aqui esse trecho da rodovia Aqui estamos no Cabo de Santo Agostinho Pernambuco É o sul, sul do... A sul do Recife, né? Você saindo do Recife está ao sul Então, vamos lá... Vamos lá... A da rua... É... É... Vamos lá. Vamos lá. Esses vídeos do passeio possivelmente não serão editados, serão publicados da forma como foram gravados, até porque eu estou fazendo vídeos diários e fica complicado né, é deitar todos. O que eu gosto aqui é isso. É o canteiro central todo florido. As pessoas abraçaram a causa e cultivam essas flores aqui. Vê que coisa bonita? Mais uma vez procurando a sétima. E aí, na sua cidade, tem essas flores assim? Um lugar legal é lá no Rio Grande do Sul, no Paraná. Lá tem as hortências, principalmente na região de serra lá, eles cultivam as hortências. Então, vamos lá. E aí, mandar um salve para o Miquelas Monteiro E o pessoal da Waxa Show de bola, meu velho, só gente boa Eu iria fazer esse passeio com mais pessoas Mas aí, por exemplo, o Euclebson está ocupado com a universidade Está muito ocupado, aí não dá Aí o Pedro tinha seus motivos também E outras pessoas Teve também o Ricardo, do canal Combi Home Ele estava em Arco Verde, aí também não deu Aí no final eu vim com minha esposa Só eu e ela E sem problemas, porque eu gosto de andar só também Aí eu vou no meu ritmo aqui Sem estar aquela aglomeração de moto Às vezes um quer ir mais rápido, outro quer ir mais devagar E aqui a gente vai no ritmo da gente Despreocupado, 100 horas para chegar Também gosto de andar em grupo Tem aquelas conversas, a gente para para conversar e tal E também gosto de andar só Show de bola, meu velho Olha o monumento aí na frente Se beber, não dirija Pegando o retorno aqui à esquerda Você vai para Gaibu Uma das praias mais bonitas aqui do litoral sul Gaibu, Calhetas Muito bom, muito bom Estou aqui a 80, a busão passando aí Estou a 90 Estou a 90 e o ônibus está indo embora Normalmente o pessoal que anda nesses ônibus Não percebe a velocidade que ele está Porque ele é muito confortável Suspensão a ar, tudo mais Vidro fumeio nas janelas, cortinas, ar-condicionado Você conversando ali com os colegas nem sente Esse pequenininho aqui, ele está a 86 Mais ou menos Mas isso aí Os veículos ficaram mais modernos E eles tinham uma capacidade melhor E maior de imprimir velocidade Com mais segurança E as rodovias também melhoraram bastante Há muito tempo atrás, na época que só existia Fusca Fusca, Brasília, Kombi Estou falando dos Volkswagen Aí sim Os limites de velocidade eram mais restritos Porque os veículos não eram tão seguros assim E muito menos as rodovias Deixa eu ver o tempo do vídeo aqui Eu acho que já Quase 10 minutinhos já É isso aí Finalizar esse vídeo aqui Nos vemos amanhã Continuando o nosso passeio E se você não é inscrito Se inscreva e deixe seu joinha Compartilhe os vídeos com seus amigos Muito obrigado Fui! Fui!